Família, boa noite. Nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Mas esse xizão aqui. Mas graças a Deus eu tô com pessoas que eu amo. Minha família, meus amigos, meu pai. Dá aí, dá um salve, dá aí. Dá aí, meu irmão. Fala, Rabica, o que você acha? Eu tô com o cliente, eu botei aqui antes. Em mim? Em quem? É em Gui, velho. Em Gui, tá lá atrás. Vou pegar ele. Cadê o Zanão que era pra tá grudado nele agora? Você não entende. Eu vou pegar dois minutos aqui. Cadê o Zanão? Cadê o Zanão? Só virem me criticando. O que é isso? Eu achei você que tá dirigindo, é? Pai, é quem, pai? Hoje é como aqui? Onda máxima. Isso. Quer botar? Eu vou botar minha fézinha em você. Quanto vai postar? Vou botar só cinco milzinho. Cinco mil? Cinco mil. Tá ruim? Tá lindo, tá lindo. Se quiser eu boto mais. Calma. Tá podendo com onda? Toda vida pude, porque hoje eu não vou poder. Esqueça tudo. Toda vida pude. Eu já tomei. Eu tomei duas horas de uísse, mas, Piggy... E aí, dona menina? Raposa... Tudo bem, dona raposa? Tudo certo? Tudo certo. E essa vez você não tá bem, não, viu? Eu cheguei aqui e foi. Claro, você já deixou pesado aqui. Oxe! Agora... O que foi que aconteceu? Eu tava vindo aí pra falar tudo. Ô, Piggy! Pode falar o que você quiser. Devagar. Prazer, velho. Calma. Posso ir, Piggy? Irmão, mas... Calma, eu não posso não, é? É, mas eu... Tá se firmando, é? Não, eu não sei. Você não confia em seu taco, não, é? Não, eu confio. E cheiro pra ver se... Aqui não, é? Tá se firmando. Toma assim, Piggy. Tá se firmando.